Seus olhos são verdes, meu amor Que lembram as águas do mar Seus cabelos castanhos ervasos E por muito tempo vou acariciar Na ponteira do beijo na boca É um mistério a se despertar Os caminhos, os corpos dessa vida O amor nos leva a matar por amor Morrer, morrer, morrer de amor Por amor, morrer, morrer de amor Morrer, morrer, morrer de amor Entenda o brilho das estrelas Eu entendo o brilho em teu olhar Desejando o amor do teu sorriso É um paraíso que vem pra te esperar E contemplar como a estrela cadente Ele nasce e se põe a clarear Desejando o amor do teu sorriso O amor nos leva a matar por amor Morrer, morrer, morrer de 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 amor Amém.